Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roseli Biolada e hoje nós estamos aqui para aprendermos uma linda manta de bebê. Gente, ela ficou muito linda, maravilhosa demais da conta. Já vou passar para as mãos para passar os detalhes para vocês. Antes de tudo, quero pedir para vocês deixarem o joinha de vocês, deixarem os comentários, o que vocês acharam dessa manta. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Já vou passar aqui, mostrar para vocês os detalhes. Olha que linda que ela é. E ela é muito fácil de ser confeccionada. Nós vamos usar aqui duas numerações de agulha, dois e meio e três. Também, gente, vocês podem usar a numeração de agulha a qual vocês já estão acostumadas, tá bom? Vou usar o fio mais bebê da Círculo. Essa cor é a cor 6140. Eu usei três novelos para fazer essa manta. Essa manta aqui, depois de pronta tudo, com o babado dela, ela ficou com o babado, ó, com o bico, ela ficou com... 89 centímetros, tá ok? Então, vamos lá para a nossa... para o passo a passo. Ah, deixem os comentários de vocês aqui abaixo, ok? Bom, pessoal, nós vamos fazer a nossa manta com esse square aqui, tá? Com esse quadradinho. Então, eu tô usando aqui o fio mais bebê da Círculo. Tô usando agulha dois e meio. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fechar. Subimos três correntinhas. E contando com as três correntinhas, nós precisamos de dezesseis pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer dezesseis, ok? E aí? Fiz dezesseis pontos. Vou pegar aqui, olha, entre as três correntinhas e o primeiro ponto alto, eu tenho um espaço ali em cima, uma argolinha, ó. Passar a agulha por dentro, puxo o fio, subo três correntinhas. E vou dar aqui, ó, uma laçada na agulha, vou lá embaixo, puxo. Dou outra laçada na agulha, vou lá embaixo, puxo. Dou outra laçada, vou lá embaixo, puxo. E agora, eu faço três correntinhas. Laçada na agulha, vou no próximo argolinha, ó. Próximo intervalo, ó, puxo, laçada, vou, puxo, laçada, puxo. Eu fiz isso quatro vezes. Então, vamos de novo. Três correntinhas, laçadinha, um em cada intervalo, tá? Laçadinha, vou no intervalo, puxo, ó. Dei altura na agulha, laçada, vou lá no mesmo lugar, puxo, duas vezes. Outra laçada, mesmo lugar, três vezes. Outra laçada, no mesmo lugar, quatro vezes. Agora, eu dou uma laçadinha, ó, passo por dentro de todos, tá? E faço uma correntinha pra trancar. Tranquei. Depois que eu tranquei, aí eu faço três correntinhas. Então, vou fazer dezesseis desse aqui, tá? Dezesseis ponto puff ou ponto bola, tá? Como vocês conhecerem aí, tá bom? Então, nós vamos fazer dezesseis. Olha aí, pessoal. Fiz dezesseis, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. A minha dica, gente, é que antes de vocês fecharem a carreira e dar continuidade aqui, melhor coisa é vocês confirmar se tem dezesseis, tá? Aqui, olha, nós fazemos sempre três correntinhas de intervalo entre um e outro, né? Nós vamos fazer somente uma correntinha. Vamos dar uma laçadinha. Vocês vão vir com a agulha, olha, e vão inserir dentro de todas as laçadinhas aqui. Aqui, pra ficar bem acabadinho. Puxou o fio, tem três laçadinhas na agulha. Tira dois, tira dois. Agora, ó, a agulha, ela passa aqui dentro, ó. Passa aqui dentro. Faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim nós vamos, quando eu tiver finalizando a carreira, eu mostro pra vocês como que nós vamos finalizar, ok? Agora, olha, vamos fazer três correntes, ó. Então, fiz cinco correntes, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, em cada espaço. E agora, aqui, ó, nós vamos finalizar. Então, vamos fazer duas correntes, uma laçada. Mas aqui, olha, nesse primeiro pontinho baixo aqui, puxamos, ficamos com três laçadinhas na agulha. Tiramos dois, tiramos dois. Vamos. Vamos, novamente, dar aquela torcidinha, ó, na agulha e entrar nesse espaço. Ponto baixo, sobe duas correntes. E aqui, nesse mesmo espaço, contando com essas duas correntinhas, vamos fazer mais dois pontos altos. Porque aí, nós ficamos com três, olha, contando a correntinha. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Agora, três correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Cinco correntes, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo no próximo espaço. Cinco correntes, um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. E agora, ó, nesse espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. E assim, nós vamos deixar ele quadradinho, ó. Tá? Então, vamos, ó, três correntes, um ponto baixo. Cinco correntes, um ponto baixo. Cinco correntes, outro ponto baixo. Três correntes e o nosso leque, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo dar mais um zoom. Olha aí, gente. Dessa, dessa forma, tá? E nós vamos fazer, ó, finalizar ele assim. Então, ele vai ficar, ó, um quadradinho perfeito. Tá? Então, três correntes, um ponto baixo. Cinco correntes, um ponto baixo. Cinco correntes, um ponto baixo. Três correntes. Cinco correntes e o nosso lequinho aqui no canto, que são três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Três correntes. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes e finalizamos lá em cima, ó. E ele vai ficar assim o quadradinho, tá? Ficar assim. Depois que nós fizemos isso, nós vamos arrematar. Nós vamos pegar o nosso fio e vamos esconder. Tá? Aí nós precisamos ter um pronto pra emendar. Então, eu vou desmanchar aqui, ó, pra ensinar a emendar. Então, vocês viram que eu fiz só dois cantinhos, ó. Um lequinho, segundo lequinho. Quando eu vou fazer o terceiro lequinho, eu faço uma correntinha. Pego aqui, ó, insiro minha agulha aqui, ó, tá? Esse tá no direito e esse tá no direito. Vou, a minha, meu fio, ó, ele tá aqui do lado da minha mão direita, ó. Eu vou inserir a agulha aqui no intervalo, no intervalo do lequinho, pego o fio e faço um ponto baixo. E aqui eu venho, ó, faço três pontos altos. E agora, ó, uma correntinha, fio vai lá pro lado da minha mão direita, venho no intervalo de correntinha aqui, insiro a agulha, puxo o fio, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha, venho, ó, no meu intervalo aqui do quadradinho que eu estou fazendo, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, fiozinho lá na minha mão direita, faço a agulha, ó, faço um ponto baixo, duas correntes. Venho, ó, na minha, no meu quadradinho que eu tô tecendo, um ponto baixo. Duas correntes, vou, ó, no próximo espaço, um ponto baixo, duas correntes. Venho no quadradinho que eu estou fazendo, um ponto baixo. Agora, uma correntinha, vou, ó, no intervalo aqui antes do leque, um ponto baixo, uma correntinha. Venho, ó, no meu intervalo aqui e faço três pontos altos. Uma correntinha, intervalo de leque, um ponto baixo e termino o meu leque aqui, ó. São os três pontos altos. Prontinho, já fiz a emenda aqui. Já fiz a emenda. Agora, só completar. Três correntes, um ponto baixo, cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes. Um ponto baixo, três correntes. E finalizo o meu quadradinho. Quando eu finalizo, eu faço duas correntinhas. Assim, me ajuda a reforçar ali o fio pra não desmanchar. Aí, eu só vim, esconder o fiozinho aqui, ó. E agora, eu vou emendar vários quadradinhos desse aqui, até eu ficar aí com a largura que eu quero da minha manta. Tá? Olha aí, pessoal. Eu emendei aqui nove quadradinhos. O que deu? Vamos medir. 83 centímetros, tá? Mas aí, vocês emendam quantos vocês quiserem, tá bom? Então, aqui eu vou começar... É... Emendar aqui a parte de baixo, pra vocês verem. A parte de baixo é praticamente igual que nós já fizemos até aqui, tá? Tá? Uma correntinha, venho, emendo com um ponto baixo. Venho no meu que está aqui, um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro intervalo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui pro espaço que eu estou fazendo do meu square. Duas correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha. E agora, nós vamos fazer o nosso leque. Quando eu vou emendar aqui, esse, é... Eu posso emendar ele aqui, ó. Tá? Mas eu não vou emendar ele ali, porque a próxima quadradinha que eu vir, eu já pego tudo junto pra fazer um acabamento mais bonito. Então, ó. Então, esse leque aqui eu não vou emendar. Vou fazer ele separadinho aqui. E vou terminar o meu square. Tá? E vou terminar aqui, na sequência, a hora que eu for emendar o segundo quadradinho aqui, eu já ensino fechar todinho ele, ok? Olha aí, pessoal. Fiz outro, tá? E agora, eu vou emendar aqui do ladinho aqui. Então, começo emendando aqui. Vou emendar rapidinho, gente. Porque é tudo que eu já mostrei até agora, emenda. Tá? Não tem segredo. E agora, sim, eu cheguei aqui pra fazer o cantinho, né? Que são os três pontos altos. Olha lá, fiz três pontos altos. Uma correntinha. A minha agulha vai passar aqui dentro, ó. Minha agulha vai passar dentro desse lequinho aqui, está solto. Pego a laçadinha. Dentro desse aqui, ó. Pego a laçadinha. E dentro desse aqui. Então, ela passa dentro de três lequinhos, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, ó. Fica com quatro laçadinhas na agulha. Dá uma laçada, tira tudo. Agora, vem e termina os três pontos altos. Então, olha como que fica, gente. Fica bem acabadinho ali, fica bem bonitinho. Então, sempre, toda vez que eu venho, emendo aqui, ó. Vendo aqui. E... A hora que eu vou fazer esse leque aqui, eu deixo solto, pra hora que eu vir com o próximo, eu emendar. Quando eu terminar a minha carreirinha, daí eu vou emendar o leque aqui no final, tá? Então, eu vou fazer até aqui. Se vocês não entenderam, tem uma função aqui no YouTube, gente. Que dá pra vocês... Deixar bem lento. E vai passando bem devagarinho a imagem, tá? Então, eu vou emendar todos. Até chegar... Quando chegar no último, eu mostro pra vocês como que funciona a emenda aqui no último, ok? Olha aí, pessoal. Já emendei aqui vários, tá? Tô emendando de faixinha em faixinha. E aqui, olha, no último... Então, todos eles, a gente deixava esse aqui sem emendar, pra depois emendar com a... A do ladinho, emendar os cantinhos, né? Aqui não, aqui a gente emenda, ó, normal, tá? E ele fica acabadinho. E assim, nós vamos fazendo as faixinhas, emendando os quadradinhos até dar a altura que nós queremos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Fiz toda a largura aqui. Eu coloquei dois, quatro, seis, oito, nove quadradinhos. Estou com... Oitenta. Oitenta por oitenta, tá? Então, agora é o seguinte, eu vou pegar a agulha três, pode continuar com a agulha dois e meio, não tem problema, tá? Aliás, pode ser que eu até esqueça de falar no início do vídeo, que eu estou trabalhando com a agulha três. E nós vamos vir aqui, ó, em qualquer lugar. E vamos começar o nosso barrado, o barrado da nossa manta. Eu vou fazer um barrado bem simples, tá? Vou fazer sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu só desmanchar aqui, pra fazer junto com esse fiozinho, pra dar uma arrematada aqui. Então, um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete. E um ponto baixo no espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um ponto baixo. Aqui, ó, nós vamos fazer na emenda, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um ponto baixo bem entre um leque e outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E um ponto baixo. E aqui, vamos fazer três. Um, dois, três. E vamos fazer um leque, porque chegamos no cantinho. Então, todo o cantinho da nossa manta, nós vamos ter um leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só pra deixar ela quadradinha. E vamos continuar assim, ó. Tá bom? Ó, eu fiz sete correntinhas, um ponto baixo. Chegou no cantinho, um lequinho. Vamos continuar com sete. Vamos fazer como nós fizemos esse pedacinho. Vamos fazer todo aqui. E aqui, nós temos um cantinho. Vamos fazer o cantinho, tá bom? Então, ó. Dessa maneira aqui, nós vamos dar continuidade ao barrado da nossa manta, ok? Olha aí, pessoal. Eu vou terminar aqui, embaixo aqui, olha, onde nós iniciamos aqui, com um ponto baixíssimo. Agora, eu já venho com a agulha dentro do intervalo e vou subir três correntes. Mais um ponto alto. Ficamos com dois. Vamos fazer três correntinhas. Vamos virar um picôzinho. Mais dois pontos altos. Deixa eu puxar meu fio que ele tá preso em algum lugar. Mais dois pontos altos, né? Três correntinhas. Vira um picôzinho. Mais dois pontos altos. Agora, ó. Nós vamos de uma argola pra outra. Dois pontos altos. Três correntes. Vira um picô. Dois pontos altos. Três correntes. Vira um picô. E dois pontos altos. Olha. Assim, ó. Tá? Em cada argolinha tem dois pontos altos, um picô. Dois pontos altos, um picô. Dois pontos altos. De uma argolinha, vai pra outra. Sem fazer correntinha de espaço, ó. Já faz dois pontos altos. Três correntes. Três correntes. Dois pontos altos. Três correntes. Vira picô. Dois pontos altos. E vamos pra outra argolinha. Dois pontos altos. Três correntes. Virou picô. Dois pontos altos. Três correntes. Virou picô. Dois pontos altos. Próxima argolinha. Mesma coisa. Três correntes. Próxima. 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 E assim a gente vai fazendo. Ó, ele vai ficar meio babadinho, tá? Mas essa é a nossa intenção. Pra chegar no cantinho, pra vocês verem como que nós vamos fazer o cantinho. Aqui virou um nozinho. Aqui virou um nozinho. Aqui, olha, onde nós temos essas três correntinhas aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, três correntinhas, tá? Pra gente fazer o picôzinho lá em cima. Então, três pontos altos, que é aqui onde forma o cantinho, tá? Se eu pegar o fio, ele deu uma emboladinha. Então, ó, no cantinho, três pontos altos, um picô, três pontos altos. Três correntinhas, aqui é o único lugar que tem três correntinhas e um ponto baixo, é aqui no cantinho, tá? Aqui, ó, já não faço correntinha, eu já venho direto na argolinha e já faço dois pontos altos. Três correntinhas, três correntinhas, um picô, dois pontos altos. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês verem como que fica o cantinho da manta. Ó, o cantinho fica desse jeito e o restante vai formando esse babadinho aqui, ok? Então, nós vamos continuar aqui até completar toda a volta da nossa manta. Olha aí, pessoal, finalizei aqui. Agora, só arrematar. Sempre faço duas correntinhas aqui, olha, pra ficar mais firme o arremate. E aqui, na hora de esconder o fio, eu também faço mais duas correntes. E aí, prontinho a nossa manta. Eu amei de paixão. Comentem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da manta, tá bom? Mas é isso aí, gente. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.